Meus cumprimentos, Fernanda, Geis e Luiz, a todos que nos acompanham e a essa equipe maravilhosa da Oeste. Olha, os pontos foram colocados e eu vou pegar alguns deles. D3, vamos começar pela simbologia. São duas simbologias. O 7 de setembro, ele representa, não é a ousadia de um povo, mas a certeza de que aquele povo tem o direito à liberdade, ele tem o direito a ter uma autodeterminação, porque ele adquiriu capacidade de se governar, se autogovernar e apresentar soluções para a sua própria sociedade. Por isso que é tão comemorado. O grito de independência é um grito de uma sociedade que está dizendo assim, eu tenho o direito a existir, ponto. Autonomamente, porque eu tenho a minha cultura própria, porque eu tenho as minhas leis, porque eu tenho governos e eu sei como controlar os meus governos ou sei como resolver os problemas da sociedade. É isso que representa o 7 de setembro. Só que o 7 de setembro, desde 2023 em especial, os outros também tiveram algum significado, mas o significado do grito pela necessidade de liberdade. Esse não. A simbologia que vem é a simbologia da confrontação. O que está sendo utilizado, e isso poderia ser visto como um momento de utilização política, seja para a eleição, seja para o marketing político, seja para o que quer que seja de um governo, porque está sendo utilizado lá exclusivamente para manter a polarização e concretizar esse antagonismo que está assinando na sociedade brasileira. E olha, eu particularmente, quando eu vejo, ele nem assinou a ditadura. Antagonismo é o quê? É uma cena cheia de antas? Cai muito bem. Eles ficam quase... São as antas contracenando. Cai muito bem, porque quando você olha para aquele palanque lá, a primeira pergunta que você faz, com todo respeito, é quais são os animais que ali estão? São seres humanos? Os seres humanos também são animais, mas quais são esses seres humanos que ali estão? Então, alguns poderiam dizer, são seres humanos que se comportam como antas, alguns se comportam como ratos, outros se comportam como baratas, alguns que colocam bonés aí por autorização para o uniforme... Vai ser aberto ao povo lá? E aí se comportam... Oi? Vai ser aberto ao povo brasileiro? Deveria ser aberto ao povo brasileiro. O que eles querem é ampliar, por mais 900 metros, aquela sacada lá que fica as pessoas... Esqueci o nome que dá para aquilo, né? Não é o palanque, é aquilo... Não vai ser aberto? Vai ser aberto, ele vai ser ampliado. Não vai ser que ele na Paulista que vai ser aberto? Porque se eles abrirem, vai quem lá? Não tem nem sanduíche de mortadela, nem soldado suficiente para dar cachorro quente. Mas o povo é muito perigoso, o povo é muito perigoso para ser aberto na Paulista também. Então não tem como você colocar tanta gente se fizer aberto, porque você não vai ter sanduíche suficiente de mortadela, muito menos cachorro quente para entregar lá. Mas o pior é que quando você olha, a simbologia, ela ficou muito clara também. Primeiro quando o Lula pega e diz assim, eu quero o MST aqui, porque ele ajudou da questão de Porto Alegre. Ele está brincando comigo. Por que? Por que ele coloca o MST? Por que ele não colocou o Rótari? Por que ele não colocou a maçonaria? Por que ele não colocou a Associação de Diplomática do Superior de Guerra? Por que ele não colocou as entidades civis? Por que ele não colocou as entidades empresariais? Por que ele não colocou cidadãos que individualmente foram lá e quase morreram para fazer aquilo que eles deveriam ter feito já anos anteriores para que não acontecesse isso? Por que eles não fizeram isso? Coloca o Luciano Hang, eu acho. Por que ele vai fazer algo que ele coloca o MST? Aí já é uma declaração. O Exército, para mim, vale menos do que o MST. Será que ele vai colocar a cadelinha Esperança no lugar? Sim.